Quando em cativeiro te levaram de cião E os teus sacerdotes brandearam de aflição Foi como morrer de vergonha e dor Caminhava triste o povo forte do Senhor A Jerusalém porque deixaste de adorar O Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou Chora, Israel, um lamento só Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó Chora, Israel Babilônia não é teu lugar Amo ao teu Deus, ele te ouvirá Do inimigo te libertará Chora, Israel Babilônia não é teu lugar Amo ao teu Deus, ele te ouvirá O inimigo te libertará Amo ao teu Deus, ele te ouvirá A Jerusalém, por que deixaste de adorar O Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou? Chora, Israel, num lamento só Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá Do inimigo te libertará Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá Do inimigo te libertará Amém Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá Do inimigo te libertará Obrigado.